Deus me trouxe aqui para liberar na sua vida uma palavra profética, então se você crer, recebe com toda fé no seu coração e entenda, Deus não quer simplesmente suprir uma demanda momentânea sua, não, Ele vai eliminar a sua dor, eliminar o seu problema eternamente, é uma ação completa, porque tudo que Deus faz é completo, preste atenção nisso aqui, Jesus não morreu na cruz do calvário e ressuscitou ao terceiro dia para te dar apenas um momento bom, para com isso, para de pensar nisso, Jesus morreu na cruz do calvário e ressuscitou ao terceiro dia para te dar uma vida abundante e eterna, Ele quer remover os entulhos, Ele quer remover a dor, é vida nova para você, tudo novo com abundância, Se você crer, toma posse, confirma nos comentários com teu amém